Música Há 512 anos, no Brasil, todo dia era dia de índio. Mas afinal, e na sociedade brasileira atual, quem é índio? Música Meus descendentes são africanos. Meu pai é baiano. A minha mãe é todo o censo. Eu não domino a religião africana, muito menos da língua borola. Eu sou índia. Meu avô era cacique borola nas regiões do Batulu. Meu pai não fala a língua borola. Eu também não falo a língua borola. Eu sou índia. Meu avô é chamado popularmente de borola, pela semelhança com os índios. Eu nunca perguntei a origem dele. E eu? Será que sou índia? Certamente. Você já ouviu falar para uma corola. Mas você sabe o significado desse teor? Quem foi ao sítio, aprendeu isso e muito mais. O centro da aldeia, local onde eles enterravam os seus mortos, na primeira etapa do ritual fúnebre. O ritual fúnebre deles demorava, em média, três meses. E a primeira etapa era bem no meio da aldeia. Enterravam, jogavam água sobre esses corpos. Ele ia apodrecendo e iam ficando só os ossos. Daí eles traziam para a beira da água, lavavam bem os ossos. Enfeitavam os ossos com penas. E aí começava o ritual final deles. Eles tinham um personagem muito importante, que era o cantor bororo. E esse cantor bororo, ele tinha a obrigação de passar, durante todo o período do ritual, fazendo aquelas cantigas fúnebres. É algo muito lindo. Tem disco gravado sobre isso, como uma forma de registro. E é legal vocês, quando entrarem aqui no sítio, lembrar que para eles essa era uma área extremamente respeitada. Era algo que estava relacionado à espiritualidade desse povo. E nós também precisamos aprender a respeitar. Inclusive, os colegas que estão lá atrás precisam estar ouvindo. Tem uma caixa de marimbonda aqui no meio do sítio. Não se pó. Então cuidado antes de colocar a mão, antes de mexer, porque se atiçar os marimbondas, vamos ter que sair correndo. Vai ter que abreviar a aula. E o que nós vamos observar nos paredões? Vocês vão ver que tem registros dos povos pré-históricos. Mas tem muito abelhudo que fez e colocou o nome dele também. Fez desenhozinho em cima. Isso é crime, gente. Isso aqui é um patrimônio da humanidade. É o maior e melhor sítio arqueológico da região, dos melhores do estado. Tem uma pesquisa de um francês, Jean-Pierre, que tenta provar que a vida começou na América, e não na África ou Ásia. Ele é pós-doutor em arqueologia. Ele esteve aqui o ano passado nesse sítio. Fazem 40 anos que ele estuda a origem da vida do homem. E Guiratinga é um dos locais de referência da pesquisa dele. Então quando vocês olharem, olhem com esse olhar de pesquisador. Eu gostaria que vocês fossem se aglutinando aqui dentro das turmas, que a professora Marli vai distribuir um papel para você dar uma olhadinha. Mas nós vamos pedir para vocês comentarem alguma coisa depois aqui no sítio. Aí depois nós vamos fotografar, tá ok? Então procura ficar junto com as turmas. O professor Caetano quer falar com vocês. Embora eu nunca havia vindo aqui, mas vocês podem observar que desde antigamente eles tinham preocupação com a contagem, com a matemática. Vocês observam que ali as marcações estão tudo em pares, umas seguidas da outra, em sequência. Isso é para facilitar a contagem. É a nossa tabuada de hoje em dia. Então eles numeravam tudo. Pode ver lá, são de duplos, alguns são de três, de quatro. Quero dizer, supondo, vendo um quadrinho assim, ele vai perceber que isso é contagem. Contagem do que? Eu não sei. Pode ser de caça, pode ser... Pessoas que eram enterradas, né? Pessoas enterradas. Mas a matemática está presente ali de forma rudimentar. Mas é a mesma que nós fazemos hoje, nós temos dificuldade nela. E eles não, eles já anotavam aí, porque toda hora olhou para lá, estava lá o livrinho deles. Esse é um livro deles. Aberto, né? Aberto. E nós precisamos aprender a ler. Na década de 1940, pesquisadores da Pensilvânia realizaram um importante registro dos costumes dos povos mato-grossins. O povo boy praticava a pesca, a caça e uma agricultura de subsistência. E aí 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 Os boys utilizavam técnicas rudimentares para a obtenção do fogo. A mandioca era um dos principais produtos utilizados no meio desse fogo. As meninas aprendiam desde cedo com suas mães a praticar a arte da produção da farinha e do beiju. Uma simples folha de palmeira como essa virava peças maravilhosas nas mãos de um fogo tão habilidoso como os borobos. A mandioca era um dos principais produtos utilizados no meio desse fogo. A mandioca era um dos principais produtos utilizados no meio desse fogo. A mandioca era um dos principais produtos utilizados no meio desse fogo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto